o salve galera beleza aqui fala que é o twister trazendo mais vídeo para vocês de jogo last day bom galera esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando pelo PC não sei se vai ficar bom tô gravando pelo PC o troço mouse aqui ó beleza eu tô jogando pelo controle Ok e essa conta aqui galera, é a conta free to play, tá? É a conta mais nova que eu criei e hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha técnica como farmar na floresta nível 2, tá? Eu tô indo assim, beleza? Somente com a lança, ok? Eu vou estar pegando as coisas com vocês lá, beleza? Eu recomendo ir pelo menos com uma lança, galera, porque se vir um zumbi tóxico, a gente mata ele na lança. Então, antes eu começar, vamos ver aqui, ó, o que que veio pra mim aqui, lembrando que eu tô deixando pra pegar, tô deixando pra mostrar pra vocês todos os níveis, tá? Mesmo se eu pegar em off, eu vou estar abrindo com vocês no vídeo, beleza? Vamos ver o que que vai vir aqui pra nós, ó, deixa eu ver aqui, ó, senão, não, não, você arromba a fechadura mais rápido, vai ser esse aqui. Vamos ver, esse aqui, fome, e acabou. Nível 28, então bora aqui, galera, vamos lá, vou mostrar pra vocês como farmar na floresta nível 2, beleza? É basicamente a mesma coisa da floresta nível 1, tá? Só que aqui é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, porque aqui vai vir o tóxico, ó, ó, falando nele, ó. Ó, tá vendo? Ih, rapaz, tá vindo outro já, ó. Ó, um de apoio. Sempre bate, galera, ó, pra não pegar o vômito de vocês, tá vendo, ó. Matei, ó. Boa. Vou pegar aqui, ó, vamos recuperar por enquanto a vida com frutinha. Vou pegar aqui, ó. Ó, galera, eu tô errando os botões aqui, porque eu tô acostumado a jogar pelo celular, tá? Então, eu tô jogando aqui, primeira vez, primeiro vídeo, tô jogando pelo computador, tá? Só que tô jogando pelo controle, porém, porém, é um pouco diferente os comandos. Mas, vamos lá, ó, tá de boa. Vamos pegar as coisas aqui, ó, tem um, ó, acho que é o tóxico. Bate sempre rodando, ó, tá vendo? Ó, aí não acerta a gente, ó, tá vendo? Ó, ó, tá lá, ó, tá vendo? Show. Beleza. Então, o grandolina eu vou pegar ali agora, eu quero pegar as coisas aqui, fazer um machado pra coletar. Pega essas frutinhas aqui pra recuperar a vida. Ó, subi de nível. Galera, eu vou fazer a mesma coisa do... do vídeo, do farm da floresta verde. O que que eu vou fazer? Eu vou... ver. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou matar todos os zubis, depois eu vou fazer a mesma coisa, botar no automático, tá? Pra tá farmando. Vamos ver o que que veio pra nós aqui. Cara, vamos pegar esse aqui, ó, a comida recupera 2% de vida. Vou pegar esse aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu já tenho... Apesar que... É, deixa eu fazer outro... outra lança aqui. Botar aqui que essa aqui vai quebrar. É, pra jogar no... no... no PC assim, não é... não é fácil não, tá? Matar logo esse grandão aqui. Boa, fica pulando. Tem que ter cuidado com o pulo dele. Pula, meu querido. Ai, meu Deus do céu. Não ia pra cá pular, não. Ai, ai. Boa. Ai. Nossa. Pega, 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 pega. Come, 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 come. Boa. Opa. Oute aqui, ó. Poxa, podia vir alguma arma branca aqui, hein, cara. Pô, mano, sucata, velho. Nem comida veio. Ih, rapaz. Fiz um bielinha, ó. Tem que ter muito, muita calma aí nessa hora aqui, tá, galera? Fizinho tóxico aqui, eu tô lascado. Pegar só essas madeiras aqui, precisar fazer outra lança. Pegar logo isso aqui também. Aqui, ó. Opa. Sempre vai recuperando a vida. Boa. Bom, eu acho, eu acho. Ele não vai vir mais tóxico, não. Ih, rapaz. Ó, falando nele, ó. Ih, rapaz. Porra, eu vou... Eu só ataco ele. Vou atacar ele agora, não. Deixa eu ver se eu pego mais... Se eu pego mais comida aqui. Bom, galera, quem não conhece, esse aqui é um broto. Dá pra gente pegar, pra gente plantar na nossa base. Porém, tem que ter a pá, tá vendo? Requer pá. Ah, pra que esse broto... O que esse broto faz, tu isso? Esse broto, você vai plantar na sua base, ele vai crescer. Aí, você pode deixar pra enfeitar a sua base. Ou você pode estar cortando pra estar te dando tóreo de madeira. Beleza? Mas, cara, eu só tô pegando... Eu só tô pegando o broto de carvalho, tá? Beleza? Tá. Vou subir aqui. Ai, caraca. A gente vê que o rabo tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ok. Ó, tem dois loot aqui, ó. Pá, papai. Aqui, eu já comi aqui, ó. Ô, garoto. Ó. Pega esse... Hum, delinquente três, não tenho. Não tenho nenhum. Cara, vamos matar aquele tóxico lá. Tem um sujeito por perto. Ó, tá de tóxico aqui, velho. Ó, rodofia pra ele não limitar na gente, ó. Boa, garoto. Lembrando, galera, que tô na floresta nível dois, hein? Floresta amarela. E, ó. E... E, ó, que ó, que tem mais rápido recuperar a vida, né? Ó, o segredo aqui, galera. Como eu falei, farma, limpa toda a área. Aqui eu já peguei, né? Ah, tá. Boqueado. Ó, limpa toda a área e depois bota pra farrar. Ó, o problema é que durante o farro, com certeza vem boot. Nossa, velho, tem dois juntos, cara. Podia ser um é junte, né? Ó, rápido. Ih, rapaz, lascou dois rápido, velho. Opa, ó, ó, o boot ali, ó. Ó, o boot ali. Ih, cara, até vinha atrás de mim. Cara. Ah... Correu. Rapaz, vou ter que matar aqueles dois zumbis ali, cara. Problema... Vou fazer o seguinte aqui, galera. Só sobrou aqueles dois zumbis ali, ó. O problema é que se eu matar eles... Os dois vão vir em cima de mim. A não ser que eu saia do mapa e volte. Só que o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um farm aqui. Vou acelerar o vídeo. Tá? Vou botar automático aqui, ó. Vou acelerar o vídeo. Por quê? Enquanto eu estiver farmando aqui, eu vou subir de XP. Eu acho... Ó, 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 ó. Mata, mata, mata. O que eu vou fazer, galera? Vou comer essa carne aqui, mano. Apesar que a carne eu queria... Só tem quatro carnes. Eu queria guardar a carne pro... Eu queria guardar a carne pro... Eu queria guardar a carne pro cachorro. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Nas mensagens. Se eu tenho alguma coisa aqui. Ó, tenho, ó. Tá vendo? Não vou pegar roupa. Ó, vou pegar essas ataduras aqui, ó. Essas ataduras aqui, galera, são ataduras que eu peguei no vídeo sobrevivente, tá? Então tá valendo. Beleza? Ah, vou matar aqueles zumbis logo aí, então. Mata aqueles zumbis lá. E... Depois eu boto o modo automático. O problema é esse aqui, ó. Aí, ó. Isso. Aí, mata. Aí, boa. Tô recuperando a vida pelo controle, tá, galera? Programei aqui, ó. Nossa, muito melhor. Tá, agora o que eu vou fazer aqui? Que eu matei todos os zumbis. Vou fazer igual no vídeo passado, tá? Vou deixar no automático aqui. Mas eu vou acelerar o vídeo. Quando terminar o farm, aí eu volto falar com vocês, beleza? Beleza? Tá, agora o que eu vou fazer aqui? Ander to silent. I've been all around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo